Fala, Umi! Antes de me enganar o inicial... Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Bacana? Hoje a gente vai começar mais um vídeo aqui da saga da reforma da minha Amarok, né? Porque virou uma saga de manutenções preventivas, que eu acho que virou uma reforma, né? Não, virou uma reforma geral, manutenção preventiva completa, 100%. E, no geral, o que você está achando da Amarok? A Amarok, para mim, particularmente, adoro. Para mim é 100%. Bom, eu também. Eu sou suspeito de falar. Eu estou suspeito de falar que eu estou exagerando em alguns caprichos, tá? Eu não digo que tudo que vocês estão vendo nessa saga de vídeo tenha que ser feito no seu veículo diesel, mas seria legal, tá bom? E você pode optar por alguns produtos que a gente vai usar aqui, alguns produtos que têm melhor custo-benefício. Mas eu, Klein aqui, eu sou exagerado, eu peco pelo excesso, mas eu nunca vou pecar pelo arrependimento de não ter feito, tá? Então, por isso que eu falo. Eu estou na quarta Amarok e eu tenho zero dor de cabeça. Hoje eu vou apresentar para vocês o óleo que eu vou usar no transmissão desse carro. Então, é esse aqui, ó. É um da Liqui Moly. 20 litros. Parece que está pesado. Olha que está pesado. É 20 litros, 20 quilos, mais ou menos, ali, né? Só que eu estou feirado em um frango, né? Vocês estão moendo? Eu estou gordinho. Eu abandonei a academia, desde a pandemia, eu abandonei a academia, né? Eu pedi para o editor botar uma foto aqui, como é que eu estava antes da pandemia. Vocês veem como que eu estava, né? Ah, bons tempos aqueles. Até o cardio estava melhor, né? O cardio era melhor naquela época. Faz parte, faz parte. Bom, hoje a gente vai trocar o fluido de transmissão da Amarok. Eu já tinha feito a manutenção do filtro dela há algum tempo atrás, já tinha feito. Só que o óleo estava muito sujo, tá? Um carro com mais de 100 mil quilômetros. E eu acho que o Proletário Antigo Proletário nunca tinha feito. Esse carro era da Movidas. Então, eu duvido que a Movidas tenha feito a manutenção. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma parte da manutenção, fiz uma troca. E agora, rodou mais 20 mil ali. Eu vou fazer mais uma troca, porque eu quero que o câmbio fique filé para sempre. E o que eu vou fazer hoje? Eu vou adicionar 10 litros desse fluido da Lickmolio aqui na nossa máquina da Amarok, MH4001. E depois nós vamos fazer a parte de limpeza do câmbio, que a gente faz pela máquina. Nós vamos aquecer o fluido. Vamos fazer a troca equivalente, né? Tipo, sai 2 litros, entra 2 litros. E eu vou mostrar agora para o pessoal. Eu? Não, o Dal vai mostrar, né? Porque ele que é o profissional das câmbio netas. Onde que é a conexão ali para fazer a conexão da máquina. E tem uma coisa que eu aprendi com o pessoal lá da Marf, conversores, o Milton, um abraço para o Milton aí. Eles têm um sistema lá que ele elimina a válvula termostática do câmbio da Amarok, faz com que o câmbio trabalhe um pouco mais frio que no nosso clima tropical, tipo hoje. Nós estamos em que mês nós estamos hoje? É em agosto. Agosto? Em agosto. No Rio Grande do Sul está gelado pra caramba. São Paulo está a 30 graus. Se está a 30 graus e eu preciso aquecer meu câmbio, eu já tenho temperatura, né? Então, dentro de umas convenções de câmbio automático do Brasil aí, o pessoal determinou e entendeu que eliminando aquela válvula o fluido ia circular com uma facilidade maior ali, né? Ele não teria restrições e o câmbio trabalharia com uma temperatura melhor e ficaria top, né? Eliminaria bastante problemas de trepidação e outras coisas. O pessoal vem testando e teve bons resultados quanto a isso. Então, seguindo os testes desse pessoal, que é muito profissional em câmbio e vendo os bons resultados que eles tiveram, eu vou comprar esse kit e vou instalar nessa minha Amarok e depois eu vou passar pra vocês a minha percepção de como que isso ficou, tá? Então, eu acho que sem mais delongas, né, Dalvinho? Sem mais delongas. Vamos pegar o telefone na mão e vamos filmar o pessoal o que a gente está fazendo. Moço. Agora o Dalvinho está com... Você está ligando 20 aí com facilidade, hein? No gás. Vai botar aí. Acho que vai de ladinho, vai de ladinho. Você não aprendeu, mas faz mais não? É de ladinho, mano. De ladinho é mais gostoso. Olha lá. Nossa, o fluido é bem clarinho mesmo. Caramba. Eu nunca usei esse fluido aí dessa Likmona. Likmona. Eu só sei que uma coisa... Tem uma fortuna nesse galão, meu irmão. Tudo dessa marca é um absurdo de cara. Vamos lá. Olha o novo, tá ali, ó. Vou puxar lá. 3,80, 4 litros. Está doendo o braço? Está. Está tremendo. Está tremendo? Você também, quando malhava junto comigo, você estava mais fortinho, né? Está. A gente montou os elevadores no braço. É verdade. Você lembra disso? Está no canal? É verdade. Ó, quem quer ver esse vídeo, ó, clica aqui no link, ó, nesse cantinho aqui em cima. Eu vou deixar um card aqui, você vai lá assistir. Ó, já tem 7 litros ali. 8 litros. 8 por 8, 8, 9. Ó um pouquinho, ó. Ó um pouquinho. Segura, segura, segura. Ó um pouquinho. 10 litros, 10 litros, 10 litros. É. Sou foda, Suga Slag. Tudo bem, pessoal? Aqui, ó. Eu quero mostrar aqui para a galera aqui, ó. Deixa eu ligar um flash aqui. Aqui, ó. Essa aqui é a válvula termostática da transmissão, tá? E o pessoal tem um kit que abre aqui dentro, tira o pino da coisa aqui, instala outro pino e fica zerado. Então, fica com fluxo contínuo e o óleo acaba trocando de calor com mais facilidade. O que que a gente fez? Ó, a gente fez a adaptação aqui das mangueiras nesse ponto, ó. Aqui, ó. Aqui, tá aqui, tá aqui. E vai para lá e vai para a máquina. E agora, nós vamos baixar esse carro para dar partida e fazer a circulação. Eu quero que você acompanhe a cor do fluido novo com a cor do fluido usado, né? Na verdade, o novo tá aqui e o usado tá aqui. Eu tô me confundindo um pouco. Mas é isso. Agora, esperar ele baixar aqui. A gente vai dar partida, ver se não vai vazar nada ali nas conexões. Se não vazar, a gente já inicia a troca. É isso aí, pessoal. Deu tudo certo aqui, as conexões. O carro tá trabalhando. Vamos ter que deixar ele aquecer, né, Dal? Tem que aquecer para abrir a válvula. Tem que deixar ele aquecer. Abrir as válvulas, tudo aí. E olha só, o carro tá aqui com pouca pressão. Começou a dar uma circulada agora. Aqui a cor do fluido novo já tá aqui. Então, vamos fazer. Eu vou deixar ele, enquanto ele vai aquecendo, eu vou deixar aqui 20 minutos de ciclo de limpeza. Deixa 20 minutos ali, inicia. Tá ali. Deixa ele trabalhando. Quando ele terminar, ele já vai ter circulado tudo. Olha só. Temperatura do fluido usado, começou a subir. Já tá em 30 graus. Do óleo novo, tá 25. Temperatura ambiente, ó. Então, ele tá circulando. Ele tá passando. Tá começando, né? Devagarinho. A gente vai deixar ele trabalhar um pouco. Olha o som do diesel, hein? Que delícia. É bonito. Vou deixar ele trabalhando um pouco aí. E depois eu volto aqui para finalizar essa parte de troca, né? Daí a gente dá o play e vê como é que vai se comportar, ó. Como é que tá as cores, ó. Galera, o que aconteceu? Já deu os 20 minutos de limpeza. A gente vai retornar isso aqui, né? Ainda vamos fazer o seguinte. Cadê o aquecimento do fluido, ó? 41 graus o fluido novo. Tá ali em cima. Não sei se dá pra ver lá. Vou pegar lá. Olha lá. 41 graus o fluido novo. 24 graus o fluido usado. Concorda comigo? Tá todo mundo de acordo aqui? Vou encontrar. O que que eu vou fazer? Hã? Vou encontrar. O que? Fala o fluido novo, fluido usado. 41 graus o fluido usado. Tá certo. E 24 graus o fluido novo. Tá certo, tá certo, tá certo. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou aquecer ele. Olha lá. Começou a gerar o fluido novo pra aquecer. O fluido usado tá aqui, ó. Escuro. Eu vou aquecer ele até ele chegar na outra temperatura. Deixa eu pegar lá na tela, ó. Vocês vão acompanhar aí, ó. Deixa eu ver se eu pego mais ou menos assim. Ó. Aqui no cantinho dá pra ver ele girando. Aqui a temperatura do usado. E aqui a temperatura do novo. Vamos esperar ele aquecer aqui um pouquinho. Vocês vão ver que a máquina vai fazer aquecer esse fluido aí. Olha lá. Já passou pra 25 graus. Aqui, ó. E ele vai indo. Ele vai acompanhar a outra temperatura ali agora. Demora um pouco, demora. Mas... Vale a pena esperar um pouquinho. A temperatura ideal pra poder fazer a substituição do fluido do câmbio seria a partir de 35 graus. A partir dessa temperatura, já é ideal pra gente poder fazer a substituição desse fluido. Parte de nivelamento. Tem o bujão lateral do câmbio ali. Depois nós vamos mostrar. Removeu o bujão do câmbio. Fez a substituição por igualdade. Não sai o fluido. Não sai o fluido. Mantém-se o veículo com o motor ligado pra poder fazer o aquecimento do fluido do câmbio. Com 45 graus, tu faz uma nova aferição. Se nesse tempo não sai o fluido no nível, daí adiciona-se mais fluido. Após essa explicação aí do técnico, o que vocês acharam, hein? Ó, a temperatura do fluido novo já tá atingindo aí quase 40 graus, né? O fluido continua girando nesse ponto aqui. 42 graus de usado. 30 e não, 40 graus de fluido novo. Deixa trabalhar que daqui a pouco a gente vai começar a troca. E aí, Dalvinho, agora a gente já aqueceu o fluido novo. Já aqueceu o novo. Fluido usado já tá em 44 graus. Já tá acima dos 35 graus que você falou. Sim. A gente pode dar ok, né? Agora podemos dar início. Programei a máquina aqui com 9.9 líquidos pra troca. Sim. Vai 8,5 no câmbio. Vamos fazer com 9? 9 já pra ter uma... 9,5? Isso. Já fica um pouco a mais já, Dalvinho. Nunca troca 100%, né? É, então não é 100%. É uma boa troca. É uma boa troca. É igual a troca de óleo de motor. Nunca é 100%. O negócio sempre fica um pouquinho lá dentro. Certo. Então vamos dar um iniciar aqui. E vamos ver a mágica que vai acontecer. Começou a sair o óleo velho, começou a entrar o óleo novo, né? Diferença de coloração, né? Pois é, a coloração do usado é mais antigo. O novo é bem clarinho. Acho que vai ficar bom de andar esse carro, hein? Vai, já tava bom, vai só melhorar. Caramba. Vou esperar agora terminar essa parte aqui. E depois que a máquina finalizar a troca, nós vamos lá fazer o nivelamento dele, né? Isso. Você viu como a máquina é inteligente? Ela começou com a pressão maior, entendeu que a pressão de circulação do câmbio não não é tão forte e ela baixou a pressão da própria máquina, pra poder igualar com o carro. Pressão bomba. Ferramenta, né? Ferramenta é tudo, né? Ferramenta é tudo. Tecnologia até na ferramenta hoje. É, meu amigo. Diz que o dinheiro não compra felicidade. Quem falou isso, tá muito enganado. Agora que a máquina tá finalizando aí a troca, né? Você pode ver, ó. O fluido usado, o fluido novo. Aqui já tá, o fluido usado já tá quase todo saindo. Isso é os seis litros. Aqui falta só três. Ela nivelou as pressões. O que o Dalmo já tá fazendo aqui embaixo, ó. Ele já tá chegando aqui, pra ver a parte, né, que vai ser a abertura do bujão. Que ela é bem aqui, ó. Nessa lateral aqui. Esse é o bujão de nivelamento. Da transmissão. Aqui já tá finalizando, ó. Ó. Olha aqui. Tudo bonitinho. Olha como é que ficou bem clarinho aqui agora. Ótimo. É isso mesmo que eu queria. Ele vai dar o apito dele aqui. Já deu 9,35 litros. Terminou. Ó lá. Parou de girar. Primeiro exato. E aqui ficou de boa. Tava parado antes. Agora, ó. Fechou a chaveta dela. Fechou também. É isso aí. Agora vamos lá fazer o nivelamento. Então, bora pra lá ver o que o Dalmo tá fazendo. Já tá abrindo ali. Bandejinha. Não, é bandejinha de prática. Vai dar certo lá, Dalmo? Vai. Acho que vou segurar essa bandeja aqui mais em cima. Aqui, ó. É, tá bom. Vamos lá. Ó lá. Tá vazio? Não saiu. Bom. Vou lá adicionar, então? Pode ser. Tá, eu vou lá adicionar pra ver o que vai dar. Vamos lá. Pessoal, vamos adicionar fluido. Vocês viram que tá vazio. Aí eu venho aqui, ó. Adicionar fluido novo. Vou mandar 500ml. Esse vai vazar aí. Tá indo. Aí, 500ml, ó. Agora vazou. Top. Beleza. Agora é só botar o bujão. E tá no nível a transmissão da Maroc. Muito bom. Muito bom. E deu certinho, ó. Sobrou 370ml só dentro da nossa máquina hoje aqui. Pronto. E aí, Dalvinho, deu certo? Deu certo. Agora concluí com sucesso agora. E aí, ó. Quer fazer as onzas e tirar do elevador? Bora! É isso! É, olha aí pessoal, a maroca saiu do elevador e está pronta! Está pronta! E aí Davos, está pronta em viajar? Pronto a viajar. Então a gente já fez corredentada, troca de óleo em todos os filtros, todos os fluidos, óleo de câmbio, já baixou o tanque, já limpou tudo, deixou tudo zero. Tem mais alguma coisa que o pessoal tem que ficar atento na manutenção? Depois de ter feito todo esse contexto de manutenção, essa aqui é 100%, né? É 100%. Essa aqui está 100%. Agora sim, o que pode surgir agora, que é desgaste natural que a gente não vai abreviar, né? Sim. Que é disco pastilha, buchas, óleo periódico. Tudo que poderia quebrar, está feito. Está feito. Primordial. Tá bom. Limpeza de DPF e GR. Então limpou DPF, limpou GR, descarbonizou a admissão, trocou correia dentada, trocou óleo, todos os filtros e todos os fluidos. Eu não vejo mais nada fazendo os carros, a não ser aproveitar e andar e ser feliz. Só aproveitar e andar. Então é isso. Galera, se você gostou desse vídeo até aqui, muita brincadeira, muita zoeira, muita descontração, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like bacana, comenta aqui embaixo o que você está achando. Então, se tem algum amigo que tem Cameto Diesel, compartilhe esse vídeo com ele, informe a ele que a Kleinmosis também está apta a trabalhar com esses carros e vocês são muito bem-vindos no nosso mundo. Tchau.